Conhecimentos geométricos, características das figuras geométricas planas e espaciais, grandezas de unidades de medida de escalas, comprimentos da área de volumes, ângulos e posições de reta, semetrias de figuras planas ou espaciais, congruências e semelhança de triângulo, Teorema de Thales, relação métrica dos nossos triângulos, circunferência, trigonometria e ângulo agudo. Ângulo, é uma área da região limitada por duas semirretas da mesma origem. Noção O ângulo de O, AB, ela mete os lados, são as duas semirretas, a vértice e o ponto de interseção das duas semirretas, por exemplo, do ponto, o ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90 graus, o ângulo central da circunferência é o ângulo cuja vértice é o centro da circunferência, o polígono é o ângulo cuja vértice e o centro do polígono regular, e cujos os lados possam ser vértices consecutivos do polígono, ângulo de circunferência é o ângulo cuja vértice é o ângulo cuja vértice não pertence a circunferência aos lados dos barracandestanos, ângulos escritos, é o ângulo da vértice que pertence a circunferência, ângulos obtusos, é o ângulo cuja vértice é maior que 90 graus, Ângulo raso é o ângulo cuja medida é de 1880, aquela cujos lados são semirretas opostas. Ângulos retos é o ângulo cuja medida é de 90 graus, é aquele cujos lados se apoiam em réteis perpendiculares. Ângulos complementares, dois ângulos são complementares da soma das suas medidas de 90 graus. Ângulos complementares, dois ângulos são dito suplementares que a soma das suas medidas são de 360 graus. Ângulos suplementares, dois ângulos são suplementares se a soma das suas medidas de dois ângulos é de 180 graus. A caixão está comendo ai o pé. Está comendo o que? 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 Aqui tem que ser bem visto, hein? Sistema métrico decimal e não decimal. Sistema métrico decimal incluindo o raio de unidades limitadas de massa. Muito bom esse livro. Eu posso ler, sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Conhecimento de estatística e probabilidade é representado lá na cidade.